Eu lembro de ter uma conversa com meu pai No jantar, a gente sentava em volta da mesa E falando assim, bom, desse jeito é melhor fechar as portas e trabalhar Devolver o dinheiro para o patrocinador e vai trabalhar ainda O toféu da minha primeira vitória foi entregue pelo Emerson em 82 No meu primeiro ano de corridas E foi um dos piores acidentes que eu já tive até hoje Foi um acidente no treino livre em Long Beach Mas quando você finalmente põe o capacete Quando você senta no carro e liga o motor É um momento de muita tranquilidade para mim Vencer um desses campeonatos foi sempre um objetivo, um sonho meu Desde criança ou desde que eu decidi me tornar um piloto de corrida E aí E aí E aí Ele nasceu na França Mas aos nove meses já estava de volta ao Brasil com seus pais O álbum de família durante os 20 anos em que morou e estudou engenharia em São Paulo Comprova que a vida de Gil de Ferran era mesmo dentro das pistas Quando eu tinha uns 5 anos de idade mais ou menos Um amigo do meu pai deu um kart de corrida para ele Porque ele se arrebentou inteiro e a mulher A mulher dele falou Não Dá um jeito nesse kart E ele deu o kart para o meu pai Meu pai recebeu o kart Ele falou Resolveu Transformar o kart Tirou o motor de corrida Põe o motor de Motor mais mansinho Motor de bomba d'água no kart Cortou o kart no meio Encortou o kart E desde então eu comecei a brincar Comecei a levar ele na cidade universitária Eu riscava um risco no chão Que era para ele seguir E ele tentou começar a seguir Mas logo logo ele desgraçado aprendeu que acelerando o bicho andava Aí eu botei um pedaço de pau no acelerador Para não deixar ele acelerar até o fundo E assim foi Foi bastante fins e fins de semana Aqui na cidade universitária Que não era longe aqui Da minha casa Onde a gente passava horas e horas E ele treinando e andando E batendo nas guias E obviamente subindo na calçada E tudo mais Às vezes fomos impedidos Porque a segurança da cidade universitária Não achava que era o mesmo local O local apropriado para isso Começou assim Depois eu arranjei uma espécie de uma vanzinha Comprei um kart Arranjei um mecânico E fomos nós para o interior de São Paulo Eu diria que andamos uns 3 anos ou 4 anos O interior de São Paulo inteiro E São Paulo Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro de Kart Onde eu levei o Gil Praticamente durante 3 ou 4 anos Incentivando ele Sempre acompanhando E assim foi No meu primeiro ano Eu corria contra o Christian E o Rubinho Por incrível que pareça E... Obviamente o Christian Sendo sobrinho do Emerson A corrida foi em Limeira O Emerson Ainda tem Se não me engano Uma fazenda Ali pertinho Ele resolveu Visitar a corrida Para ver como estava indo O sobrinho O Gil ganha a corrida Ele me deu o troféu Uma daquelas coincidências O Gil Já tinha uma tradição Pelo pai O pai sempre gostou muito De automobilismo Então ele já Quase nasceu em Interlagos Para nós é um orgulho muito grande Para mim é um orgulho muito especial Eu ter essa foto Eu vi Volveio na memória E agora o Gil está um grandão Grande, grande, grande campeão Meu pai virou para mim e falou Você decide o que você acha melhor Entendeu? Minha mãe falou a mesma coisa Eu falei Tudo bem Então eu vou Eu vou trancar a matrícula E vou ver no que dá Se não der certo Daqui a dois anos Eu estou de volta Mas porque era uma oportunidade singular Entendeu? Eu tinha acabado de vencer o campeonato E eu tinha conseguido levantar Dinheiro suficiente Eu falei Ok Porque agora O cavalo está passando Eu preciso pular em cima Para ver o que dá Foi muito difícil Porque o campeão brasileiro De Fórmula Ford Na Inglaterra É um novo chegado Ele começa a partir do zero Tudo de novo Começou tudo de novo Na Fórmula Ford De novo E daí foi Fórmula Ford Fez a Fórmula Opel Subiu para a Fórmula 3 Fórmula 3000 E foi aí então Que realmente começou A carreira definitiva Claro que ele não terminou a faculdade Para seguir carreira para a Europa Ele trancou aqui em Mauá Se não me engano Ele terminou o terceiro ano Em engenharia Mas mantém-se atualizado Lê muito Continua envolvido Com engenharia Eu conheço muitos outros pilotos Que não tem o menor conhecimento De mecânica Que tiveram muito sucesso E tem muito sucesso até hoje Então não é uma Um conhecimento essencial Depende da pessoa Para mim Eu tenho uma curiosidade muito grande Sobre os aspectos técnicos Aliás Acho que meu primeiro amor Foi com as máquinas Então para mim Acho que aqui ajuda Eu fiz o meu primeiro ano De Fórmula Ford No Brasil Em 1986 E o Gil Acho que já vinha Já estava na categoria E foi a primeira vez Que a gente correu junto E logo deu para perceber Da competitividade Do Gil Principalmente A inteligência E a força de vontade Que ele tem Então quer dizer O Gil desde aquela época Sempre foi um cara batalhador Um cara que correu atrás Sofreu quando ele foi para a Inglaterra Mas chegou onde ele está Porque ele é bastante batalhador E a força de vontade Meus pais tiveram um papel muito importante na minha formação e acho que tem até hoje. Eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai e com a minha mãe, a gente sempre conversa muito. Eles me influenciaram muito quando eu estava naquela idade entre os 10 e os 17. Ele é muito emotivo, eu amo muito, amo muito a mulher dele também, os dois netos que nós temos, que ele tem, eu tenho os netos, ele tem os filhos. Mas ele é uma pessoa muito calma, muito atenciosa. E isso que é uma coisa que sempre me impressionou muito no Gil, essa calma. Nunca vou lembrar, a primeira vitória dele na Fórmula Ford foi no Rio de Janeiro. E nós estávamos lá em Jacarepaguá, ele estava no grid, tinha feito pole position. Ele estava na pole position e avisaram que a largada ia adiar por meia hora. Enquanto adia por meia hora, eles falaram que os pilotos fiquem no carro. Você conhece a pista de Jacarepaguá num domingo, a meio dia, o calor que faz. Por incrível que pareça, ele dormiu dentro do cockpit. Aí eu acordei ele e falei, agora ela estava na hora da largada. Ele acordou, acordou e falou, pode deixar, pai, saiu e ganhou uma corrida. Então, essa calma é que talvez seja um grande sucesso dele. Ele é muito técnico, extremamente técnico. Ele sabe exatamente o que está acontecendo em todas as partes mecânicas e aerodinâmicas do carro. E tem esse poder, essa calma, que é muito forte e que o ajuda muito. O gigante, eu aprendi muito com ele. Ele tem uma ética de trabalho muito correta. E eu realmente aprendi muito com ele. Ele me influenciou como pessoa, como piloto, dentro da pista e fora da pista, como profissional. Ele foi construindo passo a passo, pista a pista, corrida a corrida, curva a curva. A grande corrida dele. E a pista dele é uma coisa que a gente fala muito. É mais longa, tem mais curvas, tem mais pequenas versos, tem mais freadas. E isso é o que foi levando para frente. Então, todas essas pessoas com quem ele se envolveu, trabalhando, Lá na frente, quando foi necessário, quando surgiu a oportunidade, Essas pessoas disseram quem ele era. É competente, é honesto, é sério, é trabalhador e é veloz. O Johnny me ajudou muito. O Johnny é uma pessoa que eu conheci através do gigante. Era um amigo, era um amigo do gigante. E o Johnny me ajudou muito também. Porque corrida de automóvel sempre foi um negócio muito caro, Continua sendo e continua sempre ser. E o Johnny tem um... Ele me ajudou muito a conseguir patrocínios no Brasil. Ele me aconselhou muito sobre os aspectos de negócio em corrida. Eu aprendi muito com ele com relação a isso. Ele tem uma cabeça muito boa para o marketing e para os negócios. E ele me influenciou muito nesse sentido. E tornou-se um amigo da família também. Ele é uma pessoa muito engraçada. Gil, qual o significado do Gil para mim? Ele era um super amigo. Segundo, uma pessoa que eu admiro, gosto muito dele, Como se fosse quase como um filho meu. Eu acho que ele é extremamente talentoso e ele tem uma característica. Ele é muito inteligente. Então, isso faz com que ele seja um sucesso. Eu acho que estar junto com o Gil, conversar, trocar ideias, É uma coisa que me agrada muito. Eu gosto muito. Minha família gosta muito dele. Meus filhos gostam dele. Quer dizer, eu sou padrinho do filho dele. Existe algum relacionamento quase como família, né? Que é muito legal. É muito legal. A gente só soca um pouco nas corridas, né? O coração vai na boca, mas faz parte. D. D. D.